Ela não anda a mata, mas parece uma bandida O celular tocou, fui atender no banheiro E sai coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Quando a bênção diria amor, e depois me pede dinheiro E passa um dia no salão, e só gastando mil Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô perigo a vida Ela não anda a mata, mas parece uma bandida Ela não gosta o meu dinheiro, mas eu tô perigo a vida Ela não anda a mata, mas parece uma bandida E puxa, 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 puxa Bora simbora, liga Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô perigo a vida Ela não anda a mata, mas parece uma bandida Ela não gosta o meu dinheiro, mas eu tô perigo a vida Ela não anda a mata, mas parece uma bandida O celular tocou, fui atender no banheiro E sai coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Quando a bênção diria amor, e depois me pede dinheiro E passa um dia no salão, e só gastando mil Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô perigo a vida Ela não anda a mata, mas parece uma bandida Ela não anda a mata, mas parece uma bandida Ela gasta o meu dinheiro, mas eu tô perigo a vida Ela não anda a mata, mas parece uma bandida Bora menina Bora menina Para menina É vir Tira Para menina Minha supona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha supona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha, minha, minha supona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha sanfona que não para de tocar Mas meu peito ela pode cochilar Minha sanfona branca A minha velha companheira Minha sanfona O Elty vai chegar primeiro Minha sanfona que não para de tocar Mas meu peito ela pode cochilar Minha sanfona que não para de tocar Mas meu peito ela pode cochilar Minha minha é um rei, rei dançador Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sapona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sapona branca A minha velha companheira Minha sapona se você chegar primeiro Vou chamar meu companheiro para ele não sofrer Bora sim, bora amiga Ricardo Lima, gravações Minha sapona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Minha sapona que não para de tocar Minha sapona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Só tem uma sampona branca Minha velha companheira Minha sampona Ô Jãozinho mano aqui é pra mim Minha sampona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha sampona que não para de tocar Minha minha sampona que não para de tocar Mas o meu peito ela pode cochilar Minha sampona Maria Dila Meu pito ela pode cochilar Minha sampona tá A minha velha companheira A minha sampona Minha sampona que não para de tocar Mas o meu pito ela pode cochilar Minha sampona que não para de tocar E o meu CD que não para de gravar Minha sampona que não para de tocar Tiago C.V. que não para de gravar Tiago, gravações, o reino Moral Meu pito ela pode cochilar Eu tenho a sampona pra A minha velha companheira A sua jopa Vai devagarzinho Minha sampona que não para de tocar Mas o meu pito ela pode Manda uma guia pra mim Pinto ela pode cochilar Minha sampona que não para de tocar Mas o meu pito ela pode cochilar Minha sampona que não para de tocar Mas no meu peito ela pode cochilar Dona Maria, bilabila, bilabila, bilabá Mas no meu peito ela pode cochilar É proibido o cochilar Que lindo Olha o especial, o seu ninho aí Toda a sua família Marcando presença Boca Silêncio O certinho de Goiânia E ao Jãozinho o rei, rei do cachorro quente Ó meu rei Bora rei Rei Ei, qual é o seu nome? Ela não quis nem falar Vê, tu te citou com o rei Hoje eu sou com o Guaraná Eu sei que a coisa tá difícil Mas eu vou lhe conquistar Vou chamar o rei do Sanduba Pra vir aqui dançar Tequila O uísque e vodka Tequila Esse Deus é que vou te pegar Tequila O uísque e vodka Tequila Esse Deus é que vou te pegar Eu vou te pegar Eu sei que o rei tá difícil Mas eu vou lhe conquistar Vai mandar o Sanduba Pra nossa bolinha Ei, ei, o rei O rei do sanduíche Ei, é o Jãozinho Ele vai mandar pra nós Tequila O uísque e vodka Tequila Tequila Esse Deus é que vou te pegar Eu vou te pegar Você vai vir o que é bom Ai, nega Nega, 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 nega Ele é o rei Tiago Gravações Tiago Gravações Juninho CD Moral O Moral Bora Juninho Bora Tiago Tiago Fim de semana Eu tô de boa Tô na zoeira Estou feliz Estou ator Facinho, facinho Querendo amor Chegando onda De playboy Pegador Tô na balada Tomendo água Daquele jeito Transportando de prazer Tô na balada Tomendo água Querendo ó E doidinho Pra fazer, fazer Ei, ei, ei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem fazer amor Vem fazer baragadão Vem fazer amor Vem fazer baragadão Vem fazer baragadão AJCD Gravando de ao vivo CD Moral Juninho AJ Tiago Aetípica é dança Bora menino Fim de semana Eu tô de boa Tô na zoeira Estou feliz Estou ator Facinho, facinho Querendo amor De playboy Pegador Tô na balada Comendo água Daquele jeito Transportando de prazer Tô na balada Comendo água Querendo ó Querendo ó E doidinho Pra fazer Fazer Iê, 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 iê Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem fazer amor Vem fazer baragadão Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vem fazer amor Vem fazer baragadão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem fazer amor Vem fazer baragadão Uau Uau Aê, boneca Agora sim, bora, nega Vamos, né? A dinâmica quando se pode não vai tocar O solo da samba não tem que sair do P.A. Escuta pra galera sair, vai descartar Tá na hora do rei começando a trabalhar Vai rei, rei, rei Não, não é assim que o rei quer dançar Não, não, não é assim que o rei quer dançar Desculpa meu amigo, vou desafiar Vai deixar ligado, vai errar, vai deixar ligado Vai vir na minha banda, seu pandeiro vai tocar O solo da samba não tem que sair do P.A. Escuta pra galera sair, vai descartar Tá na hora do rei começando a gravar Vai, Juninho, grava, vai Não, não é assim que o rei quer dançar Não, não é assim, Juninho, seu demoral quer dançar Desculpa meu amigo, vou desafiar O solo da samba não tem que sair do P.A. Fazem duas notas sem improvisar Tá na hora do solo bem bonito pra gostar O solo da samba não tem que sair do P.A. Vou te acertar, vou ser o fim de Goiânia E eu só, pra mim, tem que ser natural Tem que ser bebê do começo ao final Eu andava à toa, só no carro ligado Continuo a jota pra ninguém ficar parado Eu feliz, eu tô legal Preciso de uma alegria, sei geral, geral, geral Falei na fala, se não, ela me deu bola Tô marajado, dentro de fala, como ela adora Peguei no celular, olhei no carro dela Liguei e ela sentei, mora já, tô em cima dela Fazendo amor Falei no baileiro, sentado quando ela joga Fazendo amor Dia de sofrer, tem que ser natural Tem que ser bebê do começo ao final Eu andava à toa, só no carro ligado Falei no baileiro, pra ninguém ficar parado Eu tô feliz, eu tô legal Preciso de uma alegria, sei geral, geral, geral Falei na fala, se não, ela me deu bola Tô marajado, dentro de fala, como ela adora Peguei meu celular, joguei no carro dela Fiquei e ela sentei, mora já, tô em cima dela Fazendo amor Falei no baileiro, fazendo amor Falei no baileiro, fazendo amor Dia de sofrer, tem que ser natural Tem que ser bebê do começo ao final Eu andava à toa, só no carro ligado Falei no baileiro, pra ninguém ficar parado Eu tô feliz, eu tô legal Preciso de uma alegria, sei geral, geral, geral Falei no baileiro, se não, ela me deu bola Falei no baileiro, dentro de fala, como ela adora Peguei meu celular, tomei no carro dela Fiquei e ela sentei, mora já, tô em cima dela Fazendo amor Quem tem mais de medo, se não, ela me deu bola Falei no baileiro, dentro de fala, como ela adora Quem tem mais de medo, se não, ela me deu bola Falei no baileiro, no carro inscrito Fiquei e ela sentei, mora já, tô em cima dela Fiquei e ela sentei, mora já, tô em cima dela Fiquei e ela sentei, mora já, tô em cima dela Demorei, mas estou aqui, toda vida eu tô por cima, eu tenho a fama, eu tenho a manha E pra você que duvidou, olha aí, eu demorei, mas estou aqui, toda vida eu tô por cima, eu tenho a manha, eu tenho a fama Agora todo dia uma gatinha me liga, pra onde vai, pra onde eu tô, aquela passe ruim eu já não sei onde fica O que passou, 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 e agora todo dia uma gatinha me liga, pra onde vai, pra onde eu tô, aquela passe ruim eu já não sei onde fica O que passou, 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 preciso calar, preciso calar, falei comigo, tá comigo Música E pra você que duvidou, olha aí, eu demorei, mas tô aqui, tô na mídia, tô por cima, eu tenho a manha, eu tenho a palma. E pra você que duvidou, olha aí, eu demorei, mas tô aqui, tô na mídia, tô por cima, eu tenho a manha, eu tenho a palma. E agora todo dia uma gatinha me liga, pra onde vai, pra onde eu tô, naquela basulha eu não sei onde vim, o que passou, passou, passou. E agora todo dia uma gatinha me liga, pra onde vai, pra onde eu tô, naquela basulha eu não sei onde vim, o que passou, passou, passou. Precisa pra lá, precisa pra lá, vale comigo que ninguém vai me amar. A pista, a pessoa, a 추가, a pessoa, pra onde eu tô, naquela basulha eu não sei onde eu tô, naquela basulha eu não sei onde vai, pra onde eu tô, naquela basulha eu não sei onde vai, pra onde eu tô. Bora ver aí O que eu vou te falar, deixa atenção Que é pra não esquecer, você é linda, você é chique Você é gostosa, é sensual, é tudo de bom Que tem pra mim a medida certa, que tá no meu cocinho Beijo na boca, um gosto divino Novidar de amor, abraço e gemidinho Beijo na boca, um gosto divino Novidar de amor, abraço e gemidinho Me tome, me tome, me tome amor Me tome, me tome, que é mais sem dor Me tome, me tome, me tome amor Me tome, me tome, que é mais sem dor Me tome, me tome, me tome amor Me tome, me tome, que é mais sem dor Me tome, me tome, me tome amor Me tome, me tome, que é mais sem dor Desculpa só, o que eu vou te falar Deixa atenção, é pra eu não esquecer Você é linda, você é chique, é sensual É tudo de bom, que tem pra mim É o que tô rilando, ira, já é o fato Que tô aqui Beijinho na boca, com gosto divino Gloridade e amor, abraço e gemidinho Beijinho na boca, com gosto divino Gloridade e amor, abraço e gemidinho E tome, e tome, e tome amor E tome, e tome, que é mais de dor E tome, e tome, e tome amor E tome, e tome, que é mais de dor E tome, e tome, e tome amor Toma, 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 toma Maria Toma, 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 toma E a mãe sentou Vai, bota pra fora e bota, bota pra boi O rei, o rei, o rei de Sarduba Bora, meu rei, meu rei, meu rei Dãozinho, bota Jãozinho, que é tão ruim Tiago, cd Tiago, gravações, juninho, cd moral Bora, moral Pouca se vê, por isso, que é Uau, 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 uau Uau, uau, uau É pra tocar no barilhão, ou então no cabaré É no meio da cachorrada, pra alegria da mulher É pra tocar no barilhão, ou então no cabaré É no meio da cachorrada, pra alegria da mulher Vai mano, olha meu rei, tu não bate fora Menino, menino Olha ele cachorra primeira e o mano vem de ré Olha ele cachorra primeira e o jãozinho vai de ré Olha ele cachorra primeira e você vai de ré Olha ele cachorra primeira e o jãozinho vai de ré O rei vai de ré, o rei Olha menino Tira, 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 tira Tira, 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 t Olha ele que acha uma primeira e você é família em Ré Olha ele que acha uma primeira e você é família em Ré Meu rei, a jogação dele Bora, menino Uau, uau, uau Ricardo Lina, gravações Tira, 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 tira O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé Que tem chulé A Eva não lava o pé Não lava porque não quer Ela mora lá na lagoa, não lava o pé Que tem chulé Olha ele que acha uma primeira e a Eva vem de Ré Olha ele que acha uma primeira e a Eva vem de Ré Olha ele que acha uma primeira e a Eva vem de Ré Olha ele que acha uma primeira e a Eva vem de Ré Ai, ai fofa Tira o olhãozinho Tira o olhãozinho É no meio da cachorrada Olha a alegria da mulher Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Eu sou eu o empresário Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Olha ele cachorro a bebida e você vai vir Quando é dinheiro na boca, passa a mão no cabelo, vai doceir na minha roupa Quando é dinheiro na boca, em baixo Quando é dinheiro na boca, em baixo Quando é dinheiro na boca, em baixo Com dedinho na boca, com embaixo, com dedinho na boca O barão tá feliz, né mano? Ganhou dez mil reais de prêmio, o bim Mais três, mais dois, mais um Só o nome dá pra comprar a raiz do final Vamos dividir o prêmio Vamos dividir Eu disse, ai babalu, ai babalu A dança em bobinho, eu vou dançar mais tudo Eu disse, ai babalu, ai babalu A dança em bobinho, eu vou dançar mais tudo Eu disse, ai babalu, ai babalu A dança em bobinho, eu vou dançar mais tudo Ai babalu, ai babalu A dança em bobinho, eu vou dançar mais tudo Passando no cabelo, vai descendo até a roupa Embaixo, embaixo, com dedinho na boca Passando no cabelo, vai descendo até a roupa Embaixo, embaixo, em cima, em cima, em cima, em cima Agora embaixo, embaixo, no meio, no meio Música Música Beijo Paraguai Oh Volta a ser Três ou sete Torali Paraguai Ela passou do meu lado e chamou minha atenção Essa cadeia do seu sarassalara é um avião Ela passou do meu lado e chamou minha atenção Essa cadeia do seu sarassalara é um avião Eu vim que te avisei que essa mulher é linda Me apaixonei, fiquei mais calmada ainda Ô gatinha linda, eu sou mulherão Canto pra ela, bicho, forrozão Eu sou exigente, eu tô na parada Cada pra mim só pressa assim por dormir nada Ô gatinha linda, eu tô tão assim Se a mulher for ferro desse bicho Bicho, porrozinho, bicho, porrozinho Se a mulher for ferro desse bicho, porrozinho Bicho bozinho, bicho rosinho, bicho rosinho Bicho bozinho, bicho bozinho, bicho rosinho Se é mulher com fé, eu disse bicho bozinho Ela passou do meu lado, chamou minha atenção Eita forrosão, eita forrosão Essa cadeia é um sucesso, ela é um avião Eita forrosão, eita forrosão Ela passou do meu lado, chamou minha atenção Eita forrosão, eita forrosão Essa cadeia é um avião, calhão Eita forrosão, eita forrosão Eu vim que te avisei que essa mulher é linda Me apaixonei, fiquei mais amada ainda Ó gatinha linda, eu sou mulherão Canto pra ela, eu disse forrosão Eu tô exigente, eu tô na parada Mulher pra mim, só pra fazer conto de nada Ó gatinha linda, eu tô do assim Se a mulher for fé, eu disse bicho Se a mulher for fé, eu disse bicho bozinho Bicho bozinho, bicho bozinho Bicho bozinho, bicho bozinho Bicho bozinho, bicho bozinho Assim a mulher for fé, eu disse bicho bozinho Bicho bozinho, bicho bozinho Olha a ramada, olha a ramada, olha a ramada. Olha a ramada, olha a ramada, olha a ramada. Olha a ramada, olha a ramada, olha a ramada. Olha a ramada, olha a ramada. Olha a ramada, olha a ramada, olha a ramada. Júlio Zé Demoral e Tiago Gravações Inconfudível Tudo quando for a nossa história de amor O que está prescrito não vai vencer a valor Homem descobrindo uma outra relação Desculpa querido, traição não tem perdão Será que não te dei valor? Como devia, ontem o meu mundo desabou Vai subir sua mania, levar as mulheres Se você quer me enganar, só que comigo Você não vai me enganar Ah, vai, vai se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Ah, vai, vai se arrepender do que fez Ah, vai, vai, você vai chorar por mim Se você quer me enganar, só que comigo Repara que agora é hora do chute poderosa Que dança em rebó, abrindo a uma só goza Com a que incomoda, repulsas e ventosas Que ficam de cara quando tocar Não dá mais a vontade, cê por onde vem Tudo começou a dançar, um gelo que acertei Mas eu tô pensando, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo que você é Não dá mais a vontade, cê por onde vem Tudo começou a dançar, um gelo que acertei Mas eu tô pensando, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo que você é Solta o suco e o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare, vai me ver dançando Chama a atenção na boa Solta o suco e o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare, vai me ver dançando Chama a atenção na boa Repara que agora é hora do chute poderosa Que dança em rebó, abrindo a uma só goza São as que incomodam, expulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca Prepara que agora é hora do chute poderosa Que dança em rebó, abrindo a uma só goza São as que incomodam, expulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca Prepara que agora é hora do chute poderosa Que dança em rebó, abrindo a uma só goza São as que incomodam, expulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca Não dá mais a vontade, cê por onde vem Tudo começa a noção de louca, cê, sei Mas ela tá pensando, a gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você é Não dá mais a vontade, cê por onde vem Tudo começa a noção de louca, cê, sei Mas ela tá pensando, a gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você é Solta o som que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare pra me ver dançando Chama a atenção na boa Solta o som que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare pra me ver dançando Chama a atenção na boa Prepara que agora é hora do chute poderosa Que dança e rebola Abrando a sua voz, a som que incomoda Espulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca Prepara que agora é hora do chute poderosa Que dança e rebola Abrando a sua voz, a som que incomoda Espulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca Prepara que agora é hora do chute poderosa Que dança e rebola Abrando a sua voz, a som que incomoda Espulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca Solta mais a vontade Sem por onde referir Por começar a dança Onde acontecer, sei Mas ela tá pensando, a gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você é Solta mais a vontade Sem por onde referir Por começar a dança Onde acontecer, sei Mas ela tá pensando, a gente tem poder Ameaça a coisa do tipo que você é Solta o som que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare pra viver dançando Chama a dança e na boa Solta o som que o povo tá dançando Até você vai ficar babando Pare, pare pra viver dançando Chama a dança e na boa Prepara que agora é hora do chute poderosa Que dança e rebola Abrando a sua voz, a som que incomoda Espulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca E agora é hora do chute poderosa Que dança e rebola Abrando a sua voz, a som que incomoda Espulsas e ventosas Que ficam de cara quando toca Todo mundo já sabe E agora é hora do chute poderosa E agora é hora do chute poderosa E agora é hora do chute poderosa Hoje eu me sinto feliz Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O que eu chorei Foi tão a tristeza e o amor Que me morou Onde havia só saudade Onde havia felicidade Tudo se movimentou E meu amor E meu amor Eu mandava apaixonado E triste abandonado Do dano e da rua Tudo era em felicidade Seu dano e saudade Mas do céu sem lua Eu mandava, eu procurava Todos me contavam O dia da meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Gostou Meu amor Gostou Meu amor Gostou Meu amor Meu amor Gostou Gostou Guau Música Meu amor Gostou E de dança E de dança Sobre o meu amor Doça pois que tanto quis Toda solidão passou Hoje eu nem sinto feliz Só Deus sabe o que passei No prato que chorei Pois não há tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo simbolizou Em meu amor Eu vou andar apaixonado Triste e abandonado No vale da rua Toda felicidade Toda solidão foi do sol sem lua Eu mandava, procurava Todos os meus Tavam de andar, meu amor Ninguém sabia Até que ria Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Sou do meu amor Sou do meu amor Tia, gravações Justo no celular Sou do meu amor Trouxe a paz Que tanto quis Toda solidão passou Hoje eu nem sinto feliz Só Deus sabe o que passei Só Deus sabe o que passei O prato que chorei Pois não há tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo simbolizou Em meu amor Eu vou andar apaixonado Triste e abandonado No vale da rua Tudo era em felicidade Só Deus em saudade Meio do sol sem lua Eu mandava, procurava Todos os meus Tavam de andar Meu amor Ninguém sabia Até que ria Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Me mudou Me mudou Meu amor Me mudou Meu amor Me mudou Meu amor Meu amor Me mudou Meu amor Fuguei do Irajá Fuguei do Irajá O que eu tô sentindo por você Eu não pensei que fosse assim Mas hoje eu sei o que é ser velho Não vença a se explicar Só sei que eu quero te amar Fiz um poema e forma de canção Em meio do fundo do meu coração Se fez o luto agora eu te dei Cada minuto eu sei que eu te desejo Minha alegria só começa Quando estou com você Fica sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Você é meu anjo 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 Falar que eu me apaixonei Eu não pensei que eu sou o que é ser velho Não vença a se explicar Só sei que eu quero te amar Fiz um poema e forma de canção Em meio do fundo do meu coração Se fez o luto agora eu te dei Cada minuto agora eu te desejo Minha alegria só começa Quando estou com você Fica sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Você é meu anjo Você é meu anjo O manelzinho O da rapada O da rapada Bora Betinha gostosa Betinha Betinha J.P. do Estanglado Bora menino Para meu rei Para o vestido O da rapada Hoje eu falo a minha frase Escrever O que eu tô sentindo por você Eu não pensei que fosse assim Mas hoje eu sei o que é ser feliz Não venha a se explicar Só sei que eu quero te amar Fiz um poema e forma de canção Em meio do fundo do meu coração Se beijou o meu olho eu te dei Cada minuto eu sei que eu tenho desejo Minha alegria só começa Quando estou com você Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Ficar sem você não dá Viver sem você não sei Hoje eu vim me declarar Falar que eu me apaixonei Você é meu anjo Você é meu anjo Falar que eu me apaixonei Gosta bandinha Gosta bandinha do Iraja Falar que eu me apaixonei Gosta bandinha do Iraja Gosta bandinha do Iraja Gosta bandinha do Iraja Quero ver se você aguenta a massão, se suportar. Tem alguém me beijando, me agarrando, me pegando, me chamando, me cedrou. Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser. Vou me jogar nos braços do primeiro que me quiser. Vou me jogar nos braços da primeira vez que quiser. Vou me jogar nos braços da primeira vez que quiser. Ô tchou, ô tchou, tá chegando, tá chegando Ô Betinha, bora mulher Você me vê sofrer, não vou te dar um gostinho Me vê sofrer, me vê sofrer, vou me jogar no rosto a primeira que quiser Quero ver se você aguenta a pressão, se suportar Tem alguém me beijando, me agarrando, me pegando, me chamando de tesão Faça o que quiser da sua vida, quero ver se você aguenta a pressão Se suportar, tem alguém me beijando, me agarrando, me pegando, me chamando de tesão Vou me jogar no rosto a primeira que quiser Vou me jogar no rosto a primeira que quiser Vou me jogar no rosto a primeira que quiser Beto Mano Olha o Boscão, meu patrão Vou te acertar O certinho de goleiro Bora, bandinha Me falou, foi bom demais Me esqueci de especiar Lindo nem me atende mais Chama o sol, caixa a gostar Deixa-me igual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, um alô Meu rei, meu rei Alô, 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 alô Meu valor foi bom demais, inesquecível e especial Ligo e nem me atende demais, chame só cachapossal Divra-me com a razão, porque não quer me atender Se inventa o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a tua voz Juro que eu não ligo mais, sei dizer que não vejo nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, um alô não vai doer não Alô, alô, fez um alô coração Me parou, foi bom demais, inesquecível e especial Alô, 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 al Se disser que não sei mais Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô Valeu, meu rei Meu rei Me falou, foi bom demais Ele esqueci, esqueci, ah E me atende, mãe Já me toca, já posso Digam-me com a razão Porque não quer me atender Se vence o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Tudo que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Fez um alô coração Alô, alô Alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô Alô, alô Valeu, Betinho Mais uma vez Aqui perto mesmo só Cadeira vazia Ninguém ao meu redor E eu aqui Só pensando em você Deixei me levar Pelo medo Sorriu Até que pensei Que estava no paraíso Mas quando acordei Foi um homem fatal Você me levou Do céu Você me ensinou A voar E depois cortou Minhas asas E fez o meu mundo Parar Você me levou Do céu Você me ensinou A voar E depois cortou Minhas asas E fez o meu mundo Parar A minha liberdade Alguém que me tira Você abusou Destruiu Minha vida E eu aqui Só pensando em você Ninguém é de ninguém 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 É, 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 é Mais uma vez aqui bebe no sol Cadeira vazia, ninguém ao meu redor E eu aqui só pensando em você Deixei me levar, deu um beijo, um sorriso Até que pensei que estava no paraíso Mas quando acordei foi um golpe fatal Você me levou no céu, você me ensinou a voar E depois cortou minhas asas e fez o meu mundo parar Você me levou no céu, você me ensinou a voar E depois cortou minhas asas e fez o meu mundo parar Amei de verdade e alguém de mentira Você abusou destruindo minha vida E eu aqui só pensando em você Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Caralzinho Dia 8 nós vamos estar na barrinha Dia 8 nós estamos na barrinha Maior forrasão nosso amigo Deodoro Galera, um pingo de mil e quinhentos reais Você pode cansar muito do dia E sair com mil e quinhentos do mundo De quinhentos, um milhão de quinhentos, um milhão você não sobe Ô Betinha Ô Betinha Ô Manelzinho da rabada Rabada, rabadinha É o meu bico Pepe Olha o Pepezinho, meu velho Fala Pepe Fala Miguel Você vê que fala que é um cara sério Diga pra mim que ela é do bobeco Amei de verdade e ela não me viu passar Nessa história tá ficando sério A bobo que ela fala em um bobeco Amei de verdade e ela não me viu passar Te amo mais E não sou capaz De me dirigir e te enganar Pra não te achar você do barão Pra não me sofrer Sinto muito jeito É negar Não era eu Não era eu Confundiram com meu carro Minha roupa e meu sapato Não era eu Não era o barão Não era eu Tava em casa apaixonado Querem ir no seu sapato Não era eu Eu tô negando até morrer Meu bico Pepezinho, meu padrão Bora, meu rei Ai, Pepe Bora, Betinha Ei, pé de pano Garçom, ai, pé de pano Meu filho mete a mão Rei de um Ai, meu Deus Você me fala que é um cara sério Você tá me chamando a minha noite e ela não me viu passar Essa história tá ficando sério A bobo que ela fala em um bobeco Eu tô brincando a minha noite e ela não me viu passar Te amou demais Te amou demais E não sou capaz Não era eu Tava em casa apaixonado Querem ir no seu sapato Te juro Não era eu Eu vou negando até morrer junço TCL Damian Não era o barão não Confundiram ele Te era parecido com ele Mas não era ele não Bora, Betinha Como é? Maria Vila BD 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 Đ BD 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 B D BD BD Amerika BD BD KD BD 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 BA Me chama, me usa, me abusa, me chama, me pude conseguir meu bem Não quero escorrer, é um risco, é um compromisso, eu não sou de ninguém Dizem que mulher sabada, pode vir comigo que vai começar Vai lá a noite inteira, ui, cerveja, cigarro, champanhe Pra comemorar Se quer beber, vamos na casa da tia Onde rola a bundaria Dia, noite, é noite e dia Se quer beber, vamos na casa da tia Onde rola a bundaria Dia, noite, é noite e dia Se quer beber, vamos na casa da tia Onde rola a bundaria Dia, noite, é noite e dia Se quer beber, vamos na casa da tia Onde rola a bundaria Dia, noite, é noite e dia Me pega, me usa, me abusa, me chama de tudo que eu tive, meu bem Não quero correr, não risco, é um compromisso, eu não sou de ninguém Diga que mulher chamada, pode vir comigo que vai começar Vem lá, da noite ou entreguem, c Beira, cigarro, chapanho, vai comemorar Se quer beber, vamos na casa da tia, onde rola a burglaria, dia, noite, é noite, dia Se quer beber, vamos na casa da tia, onde rola a burglaria, dia, noite, é noite, dia Se quer beber, bebe, 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 dica, 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 dica Bora pra te. Se quer beber, vamos na casa da tia Rola a portaria, dia, noite, dia, noite, dia Eu quero sexo Rola a portaria, dia, noite, dia E o moral, Tiago Gravações Andam fazendo que o mundo vai acabar Então garçom, libera o par Planquei minha faculdade, tô cercado de mulher Deixei minha namorada, tô fazendo o que bem quer Está tudo liberado, vai ser uma reviração O mundo se acabando, eu vou aqui na justiça Se for pro mundo acabar Quero morrer O mundo acabar Quero morrer Quero morrer E o semelhinho moral Tiago Gravações Chá Tchau